As puta tá quebrada, já tá tudo no meu nome As puta tá quebrada, já tá tudo no meu nome E as minha é nóis que comem, a patrícia é nóis que comem A Tainá é nóis que come, nóis come e depois some E as minha é nóis que come, a Patrícia é nóis que come Isabela é nóis que come, nóis come e depois some É que as piranha da ruinha já tá tudo no meu nome E as piranha da Marconi já tá tudo no meu nome E as minha é nóis que come, a Patrícia é nóis que come A Tainá é nóis que come, nóis come e depois some E as minha é nóis que come, a Patrícia é nóis que come Isabela é nóis que come, nóis que come e depois come É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita As puta tá quebrada, já tá tudo no meu nome As puta tá quebrada, já tá tudo no meu nome E as minhas é nóis que come, a Patrícia é nóis que come A Tainá é nóis que come, nóis que come e depois come E as minhas é nóis que come, a Patrícia é nóis que come Isabela é nóis que come, nóis que come e depois come É que as piranha da ruinha, já tá tudo no meu nome As piranha da Marconi, já tá tudo no meu nome E as minhas é nóis que come, a Patrícia é nóis que come A Tainá é nóis que come, nóis que come e depois come E as minhas é nóis que come, a Patrícia é nóis que come Isabela é nóis que come Nói come e depois sobe